A gente percebe que tem muita ocorrência de cães reativos, cães domésticos com reatividade. Você tem uma opinião sobre isso? Por que isso está acontecendo tanto? Sim, eu tenho algumas hipóteses. A primeira hipótese são os cães de portão. Por quê? Os cães, quando eles ficam no portão, eles começam a latir para outros cães. O filhotinho que começa a sair pelas primeiras vezes na rua e recebe aquele impacto de um cão latindo no portão, ele já associa de cara a experiência de estar na rua com algo extremamente aversivo. Ele acaba tendo que aprender maneiras de se livrar daquele desconforto. A principal maneira é mostrando a agressividade, porque se ele late de volta, o dono se afasta correndo. Um outro ponto que é extremamente importante é que os espaços estão cada vez mais reduzidos. A gente sabe que na reatividade o cão ter opção de fuga, o cão ter opção de se afastar quando ele quer, é extremamente importante. Se a gente tem um espaço reduzido, a gente diminui muito. Outro ponto que é super importante é em relação à socialização. Poucas são as pessoas que fazem uma boa socialização do cão. E eu vejo que uma socialização inadequada é um fator determinante para isso. Por exemplo, a gente escuta muito a questão de expor o filhote no colo. O filhote no colo é um ponto que, para mim, é um fator que pode desencadear a reatividade. A base da socialização é exatamente o cão poder se afastar se ele está inseguro e se aproximar quando ele quer. No colo ele não tem nenhuma dessas opções. Então imagina se eu estou aqui com o meu filhotinho no colo e vem alguém botar a mão na cabeça dele. Se ele está desconfortado, o que ele pode fazer? Ele não pode sair, ele não pode fazer nada. O máximo que ele pode fazer é mostrar o dente. E aí, nessa hora, ele já está aprendendo a demonstrar comportamentos agressivos para resolver os seus problemas.